Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurelio e este é o Skid na Cabeça, episódio 703, perda de reflexos de Switch. Por causa dessas deliciosas aventuras com esse skidinho cruiser bambu da X7, eu me dediquei bastante a manobras de base. E agora que eu fui tentar algo de Switch, realmente eu senti muito a diferença. Por ter ficado vários dias sem fazer nada de Switch, realmente eu tive uma enfraquecida muscular, uma perda nos reflexos. Então, isso que você está vendo, apesar de ser simples, me custou um grande esforço. Eu tive que reprogramar o meu cérebro, porque eu havia perdido as minhas habilidades em poucos dias, três ou quatro dias. Tudo bem, é verdade que esse skidinho não ajudou em nada, pelo contrário, ele tornou tudo muito mais difícil, difícil. Mas isso serviu como um acentuante no desafio, na adrenalina. Foi gratificante ter conseguido todas essas conquistas. Mas admito que partir lá de cima da pirâmide, com as duas rodas no plano, foi muito difícil mesmo. E somente no final deste vídeo, a partir do instante 2 minutos e 19 segundos, é que você vai ver imagens de eu fazendo isso. Demorou muito. Aliás, eu até achei que eu não conseguiria fazer isso. Mas deu, felizmente. Então, eu estou conseguindo manter quase que sincronamente o meu Switch e a minha base. Quase tudo que eu faço de base, eu faço também de Switch. Poucas são as coisas que eu faço de base e não faço de Switch. Até mais, então, minha gente. Ah, antes que eu me esqueça, eu ainda não subi a 45 com esse skidinho Cruiser de Switch. Futuramente, tentarei. Até mais, gente boa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto